I want you to stay WG Splatfunk lançou Fudeu Segundo é Bangalô, é só gole no blue Com pé direito na piscina e na cara o juju E o braço esquerdo tá lacrado, cheio de tatu E na garage coleção de 2021 Eu agradeço ao nosso pai que abençoou mais um Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Um passo além do que Você queria que eu tivesse Na comédia simpatia E nós fogo, eu faço fé Chama as neném que elas brotam Joga a tcheca Sem mistério, vou de meca Se interessa, nos maloca Sem conversa Esse seu script é carente, bebe bem mais Nunca melhor que eles, não, não, não Imagina eu na quebra de golfe, sapão Olha dos invejosos, refletindo a lupa do vilão Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E a mesa é só fartura Deixa eles pensar que nós tá de toque moscano Trabalho no silêncio e faço a minha Cara fechada sem paga simpa Infelizmente são poucos que nós confia Tá de cima assim que o pai me guia Sem tempo pra perreca e foco no progresso No meu dialeto ando pelo certo E pra levar uma da meca arranquei o teto Comentou das minhas tatu chave Ela brisou no conjunto da Nike Falou que quando tiver pronta vai mandar mensagem Não precisa se apressar, vou te buscar mais tarde Tá suave Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Quem debochou da minha luta Até se dizia adulta Falsidade se aproma Despousada a minha conquista Abre o teto da mecuxa Hoje o baile tá uma uva Dobo é que está moloa É papo de destrutar É que os fundos de busão hoje tá bem Pra quem era carona hoje é Mercedes Benz GLE ou GLA E as casseis nunca mais passam por lá Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura WG Splatfuck nasceu Fudeu Busco as gatuxa 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 Obrigado.